Bom dia para vocês, um feliz ano novo aqui de Roma, Dani, Padre Henrique, uma alegria estar com vocês. O corpo do nosso querido Bento XVI, Papo Emérito, foi transladado nessa manhã de hoje, às 7 da manhã, do mosteiro, Marteira Eclésia, onde ele viveu esses últimos 10 anos, para a Basílica de São Pedro. O centro da Basílica se encontra, neste momento, o corpo de Bento XVI, uma fila interminável de fiéis. A Basílica foi aberta por volta das 9 horas da manhã, hora de Roma, portanto, 5 da manhã hora brasileira, e esse fluxo de fiéis, da homenagem dos fiéis, deve se encerrar por volta das 19 horas de hoje. Teremos o início amanhã, às 7 da manhã, também até as 19, na quarta-feira, às 7, também às 19, e na quinta-feira, às 9 e 30 da manhã, nós teremos, então, a missa, as exéquias, presididas pelo Papa Francisco. Depois, o corpo de Bento XVI será sepultado na crípica da Basílica, precisamente no lugar onde era o túmulo de João Paulo II. A gente acompanhou, ao longo dos anos, essa bonita relação entre o Papa Emérito e o Papa Francisco, algo bastante novo para nós. E como foi essa experiência para você que atua na comunicação aí da Santa Sé há tantos anos, nos ajudando também, principalmente a nós brasileiros, a estarmos um pouco mais próximos da realidade da nossa Igreja, da realidade aí de Roma. Então, conta para a gente um pouquinho sobre esse relacionamento dos dois Papas. Veja só, desde o momento em que Bento XVI anunciou ao mundo a sua renúncia, ele não se demitiu, ele renunciou. Vamos recordar, porque eu vejo nos jornais que ele se demitiu, não existe a renúncia. Ali, cria-se um evento novo para nós, o último foi Celestino V, 600 anos atrás. Então, criava um novo modo de ser dentro da Igreja, de termos um Papa Emérito. Como, inclusive, os canonistas se reuniram, como tratar essa figura de Papa Emérito. É só bispo de Roma Emérito, mas é Papa Emérito, enfim. E nós temos aí esse título de Papa Emérito. A relação entre Bento XVI e o nosso Papa Francisco, já desde o primeiro momento, se vocês recordam, quando Francisco vai de helicóptero até Castelgandovo, onde se encontrava Bento XVI, um abraço que girou o mundo, quando desce do helicóptero o Papa Francisco e Bento XVI vai no encontro dele e esse abraço de dois papas, como se falava. Mas era um relacionamento muito bonito. Primeiro, várias vezes, Papa Francisco falava, é bom ter um irmão, ter um pai. E, recentemente, dizia, é bom ter um avô pertinho da gente. Por quê? O avô é aquele que tem a sabedoria, a sapiência. E eu fico muito mais feliz e confortável, se assim podemos dizer, de ter um avô dentro de casa, a poucos passos da minha casa. Então, esse era o relacionamento. Eles conversavam frequentemente. O Papa Francisco ia visitá-lo, como foi também no dia em que ele faleceu. logo depois da audiência geral, ele tinha ido também, quando pediu ao mundo, semana passada, que rezasse pelo Papa Emérito. Ele deixou a audiência geral, no final foi até o mosteiro, rezou com ele e se encontrou com ele. Então, isso é aquilo que permanece. Essas duas figuras, essas duas expressões de igreja, porque o nosso Papa Bento é um homem, vamos dizer assim, usando letrado, um homem que nos trazia as dificuldades de entendimento da nossa doutrina com palavras tão simples, tão bonitas. E vem depois esse Papa da proximidade, que é o nosso Papa Francisco, que traz um pouco do jeitinho da América Latina para uma igreja que muitas vezes estava, vamos dizer, um pouquinho distante desse relacionamento tua, tua face a face. Então, eu creio que os Papas são sempre uma continuidade, mas cada um com seu carisma. João Paulo II nos ensina a rezar. Bento XVI nos ensina a pertença, dobrar. Essa pertença da qual eu sou. Eu sou católico e tenho que demonstrar. E nós temos o aspecto da generosidade, da misericórdia, daquilo que envolve o nosso Papa Francisco neste momento. Mas tudo é uma sequência. Portanto, o relacionamento dos dois sempre foi um relacionamento belíssimo. Pai para filho, irmão para irmão. E agora, recentemente, dizia nosso Papa Francisco, é bom ter um vovô perto da gente. Realmente é um relacionamento que enche o nosso coração, nossos olhos e, Silvaneio, eu gostaria de perguntar para você sobre o tempo do cardeal Hatzinger. Você o conheceu, você teve contato e também uma pergunta dupla. Após a renúncia do Papa Bento XVI, você já esteve com ele. Então, fale para a gente um pouquinho sobre o cardeal Hatzinger, que inclusive passou aqui pelo Brasil. Aliás, estou confundindo as histórias. Foi o Papa Francisco que passou por aqui. Mas o seu contato... E o Papa Bento também, ele abriu a conferência parecida. Sim, sim, mas não enquanto cardeal, né? Ele veio como Papa já ao Brasil. Ele esteve como cardeal no Brasil no encontro de bispos no Rio de Janeiro. Olha só que maravilha. Ele esteve lá. Ele esteve, ele foi convidado, né? É Dom Eugênio, ainda era o cardeal do Rio de Janeiro, o nosso serviço do Rio de Janeiro. Ele esteve, esteve presente. E ele se recordava muito do Brasil. Posso dizer para você, ele tinha uma visão do Brasil muito bonita. Eu recordo quando ele foi como Papa, recordamos, inclusive ele canonizou nosso querido Galvão em São Paulo. Porque, em geral, as canonizações são feitas só em Roma. Ele foi ao Brasil e canonizou. Olha que presente que ele deu para a gente no Brasil. E depois, aquela visita, eu recordo muito, porque eu era o responsável pela nossa delegação, a São Paulo em Aparecida, e muitos me perguntavam como é que vai um Papa que não sorri vai ao Brasil, que é um país do sorriso, da alegria. Como é que um Papa desse vai se identificar com os nossos brasileiros que gostam de abraçar, apertar a mão, se ele é um alemão, quer dizer, criaram um estereótipo dele. E o que acontece? Quando ele vai ao Brasil, ele aprende a sorrir com os brasileiros. Por que quanto? Porque ele disse isso para nós. Eu aprendi com vocês a sorrir. A alegria da vida é que vocês estampam no sorriso, na presença, no abraço. Como é bonito isso. Ele deveria, ele estava no mosteiro de São Bento, deveria aparecer cinco ou seis vezes para abençoar as pessoas. Foram mais de treze. Porque as pessoas que estavam fora, chamaram ele e ele ia para a sacada e abençoava, falava alguma coisa. Era a demonstração de que ele estava em casa e uma transformação também para ele. Porque recordamos, Bento XVI e Josip Ratzinger passou a vida atrás de uma escrivaninha, como eu estou agora, estudando. Alguém que era intelectual. Era uma pessoa de uma timidez desarmante também, de uma simplicidade desarmante. E isso fazia parecer que ele era uma outra pessoa. Absolutamente. Era uma pessoa que, com o seu olhar, com as suas palavras, o seu tom de voz, a sua alegria interior, que transbordava através do toque das mãos, a gente podia entender que era uma grande pessoa e um homem de Deus. E isso a gente pode testemunhar que foi realmente um grande homem de Deus. Que bênção a gente poder viver esse momento, porque nós acreditamos na ressurreição, na vida eterna e nesses 95 anos de vida do Papa Bento. Nós, claro, temos muito a agradecer a Deus por tudo que ele fez, por toda a sua vida, que é um grande testemunho de fé para nós. Silvonei, muito obrigado pela sua participação aqui no Bênção da Manhã. Que o seu ano de 2023 seja um ano cheio de bênçãos, cheio de graças. Pois é, eu concluo, só para dizer que como ele era um homem de Deus, eu creio que vocês viram também as últimas palavras de Bento XVI, às três da manhã, esse dia 39, ele morreu 9h24, mais ou menos isso, mas às três da manhã, quando ele estava sozinho ainda com um enfermeiro, que cuidava dele, e num italiano com fio de voz, as últimas palavras pronunciadas por Bento XVI foram Senhor, eu te amo. Estão nas últimas palavras. E ali, fecha-se, então, a parte terrena da vida de Bento XVI, que temos certeza, sendo acolhido em festa no céu. E a alegria de podermos recordar a vida dele, acima de tudo, e de agradecer ao bom Deus por ter nos dado. E auxiliar, Tinha, Bento XVI. Um grande abraço a vocês, um feliz ano novo, e um grande trabalho a você também, Dani. Obrigada. Deus abençoe a você. Amém, Silvana, e muito obrigada. Que lindo esse testemunho, encerra essa entrevista com essa fala. Um grande abraço, feliz ano novo para você também. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto